E lá vamos nós galera de mais um super unboxing aqui no Marcos Tech E a gente traz hoje aqui pra vocês 7 pacotes, 7 produtos que acabaram de chegar aqui pra gente E sendo que desses 7 produtos, 4 são super lançamentos do AliExpress É isso mesmo galera, aqui desses produtos, 4 deles eu acabei de comprar no super lançamento de cada um deles aqui E a gente tem bastante coisa de lançamento, a gente tem caixa de som, a gente tem smartwatch, a gente tem fone de ouvido E muito mais que a gente vai mostrar pra vocês aqui nesse super vídeo Quer saber mais, quer saber tudo sobre esses produtos, o que que eles são, as primeiras impressões desses produtos Se tá valendo a pena, se não tá valendo a pena pra você pegar aí também, pra você garantir esse produto pra vocês Então fica logo aqui comigo, nesse vídeo que é logo depois da vinheta Fala galera, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no Marcos Tech Marcos falando com vocês, e hoje a gente vem aqui daquele super vídeo que eu gosto demais Eu tenho certeza que vocês também gostam muito, porque no canal são os vídeos mais assistidos Que é de super unboxing de produtos da China Então galera, aqui a gente tem 7 pacotes, sendo que tem muita novidade aqui, muita coisa bacana Super lançamentos, que eu quero abrir junto com vocês, porque eu tô super curioso Eu quero ter essas primeiras impressões aqui junto com vocês Pra que a gente possa realmente decidir aqui Vocês vão comentar também, vão me falar o que vocês acharam desse super lançamento Se tá ou se não tá valendo a pena Bacana? Mas antes da gente começar, quero fazer aquele pedido tradicional pra vocês É algo que me ajuda muito galera, sério, do fundo do coração Se vocês puderem me ajudar, eu vou ser muito grato Que é uma ajuda simples Basta vocês deixarem aqui um like aqui no vídeo Uma curtida aí Caso você não seja inscrito e você goste de tecnologia De importação, de super ofertas Compras da China Não perca a oportunidade de se inscrever aqui no canal Marcos Tech Porque a gente tem muita temática aqui sobre esse assunto E também não se esqueça de ativar o sininho de notificações Dessa forma você vai ser sempre notificado Quando eu postar algum vídeo novo E aí você vai estar sempre ligado nas super ofertas Que a gente sempre traz aqui no canal Marcos Tech E os super produtos, super lançamentos Beleza? Vamos seguindo pro nosso vídeo agora aqui Que eu vou dar uma organizada aqui nessa mesa E vamos trazendo pacote por pacote Como vocês já estão acostumados a ver como é que a gente faz Então vou só organizar aqui e já volto com vocês em um segundinho E vamos começar aqui galera com um super lançamento Logo pra esquentar aqui esse vídeo Que é um produto de uma marca que eu gosto demais Que ela não tinha nenhum produto dentro desse segmento Então é uma estreia dessa super marca Nesse segmento de caixa de som Que a gente tá falando de quem? Da Baseus galera A Baseus até então não tinha lançado nenhuma caixa de som E a gente traz aqui a Baseus V1 Vamos ver aqui como veio declarado Veio declarado como caixa de som Bluetooth Bluetooth Speaker 784 quilos Uma unidade Valor Eu não consigo identificar o valor aqui não Mas enfim Vamos abrir logo aqui Vamos ver o que tem aqui Que é o que interessa Não foi taxado tá galera Passou limpo Passou tranquilo E vamos tirar logo aqui dessa embalagem Vamos ver o que a gente tem aqui E aqui a gente já tem A caixa de som galera Cadê? Olha aí Essa é a caixa de som Baseus V1 É uma caixa de som de 20 watts Eles prometem 20 watts Acho que ela é IPX6 Deixa eu confirmar IPX6 a prova d'água Tem 3 modos de equalização Suporte a cartão SD Micro SD A gente vai ver já já Vamos abrir logo aqui galera Que eu já tô curioso pra ver O que a gente tem aqui dentro Deixa eu só abrir aqui Pronto E vamos tirar aqui da embalagem Vamos ver o que a gente tem aqui Aqui a gente já tem o cabo São dois cabos aqui O cabo de carregamento E o cabo auxiliar Vamos tirá-lo aqui de dentro Tradicional aqui da Baseus Bem embalado Aqui tem um manual aqui dentro Não vou olhar isso agora Vamos ver o que interessa Que é a caixa de som Olha aí galera Caixa de som Até grandinha Gostei Grandinha Olha aqui em cima os botões Aqui do lado espaço Pra colocar uma cordinha Não sei se vem uma cordinha aqui Depois a gente vê isso Aqui embaixo os pezinhos Emborrachados Na caixinha Tá vendo? Aqui atrás Como eu falei pra vocês Entrada tipo C SD card E auxiliar Então não tem Não tem pendrive Tá galera? Não tem pendrive Olha aqui Tá? Carregamento Cartão de memória E entrada auxiliar Aqui a gente já vê até Dá pra ver talvez aqui a sombra Que é a do grave Do alto-falante Que deve fazer o grave Aí atrás Tá? E aqui na frente A gente tem Deixa eu ver se consegue ver alguma coisa Tem aqui os dois alto-falantes Um em cada lado Agora vamos ligar ela aqui Vamos ver se tem bateria Vamos o que interessa Já ligou aqui Retro-iluminado Os botões são retro-iluminados Aqui atrás Bem interessante Bem legal Achei bem bonito Galera Bem bonito Realmente aqui os botões Um acabamento bem legal Aqui ó O botão de modo O M aqui Que é aqui que a gente define Ó Mudou de cor Ficou verde Que é uma equalização Azul Outra equalização Essa daqui é a equalização do grave Essa daqui é a equalização Com todas as frequências altas E a verde É a equalização Acho que é o som 3D Se eu não estou enganado A gente vai ter que testar depois Mais a fundo Pra saber a qualidade sonora dela Vou comparar ela assim Vou comparar com algumas caixas de som Como por exemplo A em que é só de cor 3 Em que é só de cor 2 A Mipha A10 Plus Que são mais ou menos As caixas que concorrem Com ela aqui na faixa de preço Tá? Quanto que eu paguei nela? Eu paguei nela R$ 186 Na compra No lançamento Tá? Hoje ela está na faixa de 200 Alguma coisinha Mas tem desconto do vendedor Tá? Pelo menos na data de hoje Que eu estou gravando aqui Tem desconto do vendedor Dela lá E ela está saindo Um preço bem bacana Se eu não estou enganado Por volta de R$ 170 Até mais barato Do que eu peguei Mas assim Questão de teste de som Realmente Pra ver a questão Da qualidade sonora Tudo mais A gente vai deixar isso aqui Pra um próximo vídeo Vou fazer um vídeo Só pra ela Tá? Talvez um vídeo comparativo Com alguma caixa de som Até pra gente ter uma base melhor Mas agora não dá pra gente fazer Porque é um vídeo de super unboxing A gente tem muitos produtos Pra passar aqui E o importante é o seguinte Gostei muito da qualidade de construção Da caixa de som Ela é pesadinha Tem um tamanho interessante Maior do que Por exemplo É bem maior Na verdade Do que a Anker Sound Core 2 E ela tem aqui a opção De cartão de memória Que a Anker Sound Core 2 Não tem Ela é também A prova d'água Resistente à água Na verdade Então Espero bastante Dessa caixa de som Vamos ver Se ela vai entregar Realmente O que a gente está Esperando dela É uma caixa de som que promete Mas a gente vai saber mais depois Se você quiser saber Quer saber um pouco mais dela Quer um review completo Então deixa aí no comentário Fala aí ó Quero um vídeo completo Faz um review pra gente Ou um comparativo Dessa caixa de som da Baseus Pra que eu faço pra vocês O quanto ótimo Beleza? Vamos seguindo pro nosso próximo produto aqui E a gente vai dar uma mesclada aqui Isso daqui não é lançamento Tá? Mas só falando pra vocês Gente Eu não resisti Parei um pouquinho aqui o vídeo Fiz um teste rápido aqui Com a caixa de som da Baseus E galera Promete uma disputa Bem interessante aí Com a Anker Sound Core 2 Não fiz ainda o comparativo Entre elas duas Mas pelo que eu ouvi aqui Eu acho que vai ser uma disputa Bem interessante Mas vamos seguindo aqui galera Esse daqui gente É um fone de ouvido Já trouxe aqui no canal Já mostrei pra vocês Muita gente aí dos grupos de WhatsApp Também já comprou esse fone de ouvido E super aprovou Inclusive galera Se você não faz parte ainda Do meu grupo de WhatsApp Para conhecer Sem estar perdendo tempo Vamos fazer parte do Marcos Tech Ofertas no WhatsApp E no Telegram Tá galera Lá tem muita gente Que trabalha com importação Que compra realmente Produtos da China A rodo Que compra pra revender Que compra pra uso pessoal E tem muita gente lá Dando suas dicas Seus palpites Sobre produtos E sem contar Que eu estou sempre colocando lá Muitas ofertas Muitas promoções Preço baixo Realmente de verdade Os lançamentos Antecipados pra vocês Promoções de forma antecipada Cupom de desconto Tudo possível Pra você comprar Sempre no menor preço Lá no AliExpress Então se você quer Essa oportunidade pra você Então faça parte Do meu grupo de WhatsApp Que eu vou deixar o link Aqui embaixo Do WhatsApp E do Telegram É só clicar aí Você vai ser direcionado Direto pro WhatsApp pessoal E eu vou encaminhar você Pro grupo que tiver vaga No momento Beleza? Então vamos seguindo aqui E vamos abrir Esse fone de ouvido De uma marca também Que assim Ela e a Baseus Pra mim são duas Super marcas da China Que eu não tenho nem medo De indicar nenhum produto Dessas marcas Porque eu sei Que vem muita qualidade E aqui a gente tem Um fone TWS Aqui o High Tune Da Ugreen Tá? Então um fone de ouvido Com uma capacidade sonora Muito bacana Aqui o chipset dele Qualcomm APTX Já mostrei um pouquinho Mais sobre ele Também aqui no canal Tem uma bateria De aproximadamente 27 horas Se eu não estou enganado São 9 horas De uso contínuo Sem precisar botar Na case galera São 9 horas Imagina só Você pode sair de casa Com um fone de ouvido E trabalhar Voltar Você não vai ter precisado Carregar ele Então Muito bacana Aqui com um mando touch Qualidade sonora Muito boa Um grave top também Tem dois modos Tem o modo super bass E o modo standard O modo normal também Então fone de ouvido Que já indiquei E todo mundo Que pegou aí no canal Gostou demais Do fone de ouvido Porque tem muita qualidade Não foi taxado Tá galera Não foi taxado Foi declarado Eita Estranho Primeira vez que eu vi isso daqui Foi declarado como adaptador Geralmente eles declaram Como fone de ouvido Mas não sei o que foi Eles mudaram a declaração Mas de qualquer forma Não foi taxado Eu paguei aqui galera Acho que foi 102 reais Se eu não estou enganado Eu vou confirmar Se não foi isso Eu coloco aqui Escrito o valor Realmente que eu paguei nele Tá Mas é um fone de ouvido Muito bacana Que a gente até conseguiu Pegar abaixo de 100 Mas ele assim Nessa faixa de 100 reais Até uns 110, 115 Vale muito a pena Porque é um fone de ouvido De muita qualidade Muita qualidade Desde o acabamento Até a qualidade de som Beleza Então vamos seguindo aqui E vamos para o nosso próximo produto E já que a gente está falando De fone de ouvido Galera Vamos de mais um super lançamento Que a gente tem aqui É uma embalagem interessante Nunca tinha recebido Com essa embalagem Esse meio refletiva Aqui veio declarado como Anti-Pile Bag Anti-Pile Bag Duas unidades Enfim Não sei porque que veio também O galera está declarando estranho Aí tá Então vamos abrir E vamos ver o que a gente tem aqui Que é um fone de ouvido Tá pessoal Não foi taxado também Passou limpo Tá porque esse negócio aqui Tá grumento Vamos meter a faca Que o negócio tá difícil aqui Já passei a faca aqui E vamos tirar daqui Pô coisa boa Vem até um brinde aqui galera Olha só Veio aqui Um saquinho aqui Pra gente poder Guardar a case do fone de ouvido Eu acredito Pra levar aí dentro da bolsa Dentro da mochila Bacana Show de bola Já é um presente E eu tô falando de quem galera Tô falando de quem Tô ansioso pra receber ele Soundpits Air 3 Pro Então fone de ouvido aí Super lançamento Promete bastante coisa Modo de cancelamento De ruído Modo transparência É uma qualidade de som Que a gente sabe A assinatura da Soundpits Eu vou abrir aqui galera Porque eu tô curioso E eu quero ver O que a gente tem aqui Tá Vamos passar aqui a faca Rapidinho Eita Quase que eu me corto E o caixinha muito bonitinha Também Acabamento legal Vamos tirar aqui Air 3 Pro galera Air 3 Pro Vamos ver como é que abre aqui Que abre pro lado Opa Olha aí O negócio é bonito aqui ó Acabamento aqui ó Uma espumazinha ó Uma espumazinha não Olha a grossura disso Olha a grossura disso Pra proteger E olha aí o bichão galera Olha ele aí dentro Já aparenta ser bem bonitão Vamos tirar ele aqui Vamos tirando Vamos tirando Eita aqui Aqui tem O de sempre né Que é o cabo carregador E deve ter as borrachinhas aqui também O manual aqui embaixo Mas o que importa é isso daqui Não é um vídeo de abertura do pacote De análise de review completo Então olha só Bem bonitão Aqui ó Já tem um botão aqui atrás De reset De voltar pro padrão de fábrica Ou de parear Na verdade é de reset Aqui a gente tem ó Carregador USB tipo C E abrindo aqui A gente tem o fone de vidro Ó Já acendeu uma luzinha aqui Que top galera Que bacana Vamos tirar um daqui Pra mostrar pra vocês Olha aí pessoal Deixa eu ver se dá pra vocês Perceberem aí A beleza do bichão Bonito Gostei O acabamento dele é bem interessante Viu Acabamento bonito Bem legal Achei bacana Gostei já Deixa eu ver o encaixe dele Só Vê aqui o encaixe Bota o outro aqui também Gostei Confortável Bem levinho Show de bola Dá uma abafada bacana Só de botar aqui A questão do intra auricular né Então já ficou legal Encaixou bem legal Achei assim Bem anatomicamente Ficou bem confortável Interessante Galera Vou fazer o seguinte Vou dar uma pausa aqui no vídeo Fazer um teste rápido com ele Pra trazer as primeiras impressões pra vocês E falar um pouquinho mais sobre ele Beleza E galera Olha Vou falar uma coisa pra vocês Vou fazer um desabafo aqui pra vocês Tá Porque Me desculpem Mas Que merda foi essa Que a Soundpeats fez com esse fone de ouvido Galera Sério Eu não sei o que foi que aconteceu Assim Claro que não é uma merda Óbvio que não Mas assim Eu tava com uma expectativa muito grande Em cima desse produto A qualidade sonora É muito boa Como a gente conhece O equilíbrio sonoro é muito bom Mas gente Parece um produto Não acabado Parece um produto Muito mal acabado Ele veio com os problemas Sérios aqui Como por exemplo A gente não tem o modo de transparência A gente ativa Mas não muda absolutamente nada O modo normal E o modo de transparência Ele é idêntico Não tem modo de transparência aqui Não tem modo de transparência De jeito nenhum O modo de cancelamento de ruído É bem decente É bem interessante Gostei Mas ele não tem isso Outra situação também Que eu achei que ele ficou capado Assim Parece que Não acabaram o projeto dele Sei lá o que foi que aconteceu Que por exemplo A gente tem a opção De passar a música Para a próxima faixa Mas não tem a opção De retornar A faixa anterior Então assim São umas coisas assim Bem estranhas Para esse fone de ouvido Que a gente esperava E assim Uma das coisas Muito legais Que eu gosto Que eu gosto de fone de ouvido Mais avançado Com tecnologia É a questão Do modo de transparência O modo de cancelamento De ruído Na minha opinião Pelo fato de já ser Um fone de ouvido Intra-auricular Já nem é tão necessário assim Não faz tanta diferença Já o modo de transparência A gente dá uma comodidade De você não precisar Tirar o fone de ouvido Para poder ouvir O que as pessoas estão falando E infelizmente O principal Daqui para menos Para mim Não veio nesse fone de ouvido Então realmente Eu estou muito chateado Soundpeats Você me decepcionou De verdade Não recomendo Pelo preço Apesar de eu ter pagado Muito barato Paguei 187 reais É muito bom E o volume Não é o que eu esperava É um volume Relativamente baixo Então ele não tem Muita potência Tem uma qualidade sonora Muito boa Isso é verdade A qualidade O equilíbrio sonoro É muito bom Mas a gente não tem Aqui o modo de transparência Que eles prometeram Só ativa Mas não muda Absolutamente nada Não retrocede A faixa anterior O volume Não é lá dos melhores E para mim Sinceramente É um fone de ouvido Que não foi acabado Eles lançaram Sem estar pronto E não sei Por que Isso daqui Resumindo Galera Não gostei Não sei nem se vou ficar com ele Porque a Soundpeats Dá a opção De a gente retornar o produto Com o que Até 15 dias De forma gratuita Sem precisar pagar a frete Não sei se vou ficar Se vou passar ele A preço de custo Ou se vou devolver Porque realmente Me decepcionou Viu galera Não indico Infelizmente Um lançamento aqui Bem frustrante Vamos para o próximo produto E depois galera Dessa frustração Resolvi pegar um produto Aqui que eu já sei Que é bom Para não ter surpresa negativa Para não abalar Que o meu psicológico E o meu emocional Porque realmente Ainda não digeri Esse fone de ouvido Tá galera Vamos pegar logo aqui Vamos abrir Esse daqui É um produto Que eu sei Que tem muita qualidade Porque eu estou com ele No meu braço Aqui galera Com o Mi i30 Olha só Olha que smartwatch lindo Top demais Então eu tenho aqui Não vou nem precisar Abrir ele Smartwatch da Comi O mais top Que eles tem no momento Uma super bateria Dura muito A bateria dele Bastante Uma tela AMOLED Com uma qualidade Muito boa Um brilho excelente Com muitas funções Que tem aqui Ele tem a questão Do comando aqui Também Que a gente consegue Controlar ele No botão coroa Vai mudando As watch faces Tem bastante coisa Gostei muito Desse smartwatch E acho que eu já Mostrei para vocês Alguns reviews também Alguns reviews não Desculpa Alguns unboxing Então assim O que eu tenho Para falar dele Que é um smartwatch Completão O melhor smartwatch Hoje da Comi Eu paguei Nesse daqui R$164 Numa promoção Que teve muito legal A galera lá do grupo Também comprou bastante dele Hoje ele está bem mais caro Está saindo aí Na faixa mais ou menos De R$220 R$230 A versão aí Com a pulseira de silicone Pelo menos estava saindo aí Com os cupons Que estavam rolando lá Que eu botei no grupo O ICM4 ICM6 ICM10 ICM17 ICM25 Então a galera Estava aproveitando lá Para comprar também Então pegou Um preço bem legal Esse smartwatch Galera Para revenda Eu acho que Aí até a faixa De uns R$200 É interessante Porque dá para você Passar aí Um valor de R$350 R$400 Porque vale É bem interessante Pelo menos R$350 Vale Então dá para tirar Um lucro bem bacana Nele aqui Para uso pessoal Galera Aí R$250 R$260 Dá para comprar tranquilo Porque realmente É muito bom É muito bom Realmente ele surpreende Ele tem muita função legal Ele é muito Muito interessante Ele é muito completo Então não tem muito O que falar nele E tanto é que eu uso Ele aqui No uso pessoal Acho ele top demais Tem umas watch faces Bem bacanas Tem muitos watch faces Deve ter mais Sei lá Mais de 50 Tem perto de 100 Watch faces Tem muita coisa assim Uma bateria muito boa Tela top Um aplicativo Realmente bem interessante Sistema muito fluido Não trava nada Os sensores são bem Adequados São bem médio bacana Realmente Não é aqueles sensores Fakes Que a gente tem aí Naquelas réplicas Do Apple Watch Que a gente está acostumado a ver Então com o 1.30 Esse daqui Eu tenho certeza Eu aprovo Posso dizer que esse daqui É muito bom Sem sombra de dúvida Só para dar uma aliviada No coração E passar aquela frustração Que eu tive com o Soundpeats Vamos embora agora Para um lançamento Puxar um lançamento aqui Que eu tenho certeza também Que vai ser muito top Eu acho que esse daqui Eu não vou me frustrar Vamos abrir aqui outro lançamento E vamos continuar aqui Na mesma pegada Que smartwatch Super lançamento Smartwatch Da marca Halo Galera Marca Halo Lançou um produto Muito interessante E vamos logo abrir aqui Veio declarado como Halo LS11 Black No valor de 15 dólares Não foi taxado Passou tranquilamente E vamos tirar ele aqui Dessa embalagem Porque esse eu estou ansioso Hein galera Olha aí Halo RS4 Plus Galera Um smartwatch Que promete muita coisa A gente tem aqui Uma tela De 1.78 polegadas Uma tela AMOLED HD Display A gente tem também aqui Sensores de Saturação de oxigênio Tem aqui Tem aqui 105 modos de esporte Galera 10 dias de bateria IP68 São mais de 100 Watch faces Tá Além da watch face Personalizada Você pode botar aí A personalização da watch face Com a sua foto Tem também aqui Uma pulseira diferenciada Essa versão aqui Vem com uma pulseira Que eu vou abrir Para mostrar para vocês Que eu estou curioso Para ver também Ela na prática Só rasgar aqui Pronto Que é uma pulseira Metálica É um silicone Mas ela tem também Uma questão metálica Magnética Na verdade Que eu quero falar E que Parece ser Bem interessante A Halo com as suas embalagens São muito bonitas O material aí Meio refletivo Talvez não dê para ver Perfeitamente Por conta do brilho aí Do softbox Está iluminando demais O branco Que acaba estourando Mas vamos tirar ele daqui E vamos ver aqui Aquele mesmo padrão De embalagem da Halo Tá Abre aqui para cima E está aqui O bichão Vamos tirar ele daqui Vamos ver Cara Bem interessante Olha Parece ser bem leve Bem confortável Deixa eu tirar aqui o meu Que eu vou também já Testando para ver Como é que é Ele no braço Vamos ver aqui Bem legal Vou tirar aqui Esse plastiquinho Ele tem um plástico aqui Show Tirei Sai fora Vamos ver aqui galera Vou botar aqui no braço Deixa eu ver se é fácil De colocar Cara Bem legal Bem interessante Ele é bem Bem prático Deixa eu colocar aqui Apertar um pouquinho mais Show de bola galera Gostei Bem prático Essa pulseira Fica bem bacana Dá ainda mais conforto Só preciso apertar um pouquinho mais Ainda fogou um pouquinho Aí Agora Acho que foi Pronto Bem bacana Olha o tamanho dele Deixa eu tirar isso aqui também Tela grande gente Olha o tamanho dessa tela Uma tela bem grande Realmente a caixa é grandona Então fica bem legal Assim Pra um pulso de homem Que não gosta de smartwatch pequeno Isso daqui chama bem atenção Deixa eu ver se tem bateria aqui Pra ligar Pra ver se a gente já Faz logo os primeiros testes Aqui nele Tem bateria Tá ligando Vamos ver aqui Eita Apareceu um negócio aqui Em xingling Pra mim Já mudou Já virou em inglês Vamos ver aqui Deixa eu apertar O que eu tenho que fazer Aqui ó Coisa boa Olha que coisa boa galera Não sei se vocês vão conseguir ver Óbvio que vocês não vão conseguir ver Não tô conseguindo Mas a gente já tem aqui o português Depois quando eu fizer Um review completo Eu mostro pra vocês E aqui tá pedindo O QR Code Pra gente parear Com o smartwatch Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo Pra voltar rapidinho Aqui Que eu quero ver essa tela Tô curioso E quero mostrar pra vocês também Beleza Voltei aqui galera E agora eu posso falar pra vocês Viu Agora eu tô feliz Com o super lançamento Porque Que smartwatch top É esse galera Muito, muito bonito Olha a tela Desses smartwatch Galera Olha essa tela aqui É simplesmente lindo Lindo, lindo Ele tá Deixa eu ver se eu consigo focar Aqui Legal Pronto Deixa eu trocar aqui Essa watch face Vamos puxar aqui pro lado Vou botar aqui uma outra Ó É muito, muito bonito A tela é muito grande E muito, muito vívida Muito bonito mesmo Vamos passar aqui pro lado Vamos ver mais algumas aqui Vou pegar aqui Essa última aqui Aí Olha só Que tela Show de bola Galera Bonitaço mesmo Muito, muito bonito A pulseira dele É bem interessante Olha o acabamento Olha o acabamento Aqui no lado dele Tá vendo É um acabamento Meio polido Assim Um brilhoso Tá Aqui atrás Os sensores Botãozinho do lado Também Acabamento Relo Top De primeira Tá galera A pulseira Como eu falei pra vocês Metálica Olha o que acontece Aqui Juntei Automaticamente Ela já Já gruda Então assim Você consegue ajustar Do tamanho que você quiser É muito fácil O ajuste dela Posicionou Já foi Já grudou Já fez aqui O posicionamento normal Então bem Legal mesmo Aqui o menu dele Deixa eu ativar aqui o menu Aqui é o menu de lista Formato de lista Tem um menu coméia também Que dá pra você definir Eu coloquei esse de lista aqui Que eu acho mais legal Mais interessante Tem calculadora Deixa eu achar aqui Calculadora Calculadora também Aqui no smartwatch Tem calendário Quando chega aqui no menu Puxa pra baixo aqui Cadê o calendário Deixa eu pegar aqui o calendário Calendário também Então assim É muito completo Gostei demais dele Bonitão E valeu super a pena Porque eu peguei Numa baita promoção E eu paguei nele Gente Eu paguei nele R$ 179 A galera do grupo Também pegou Pagou super barato Super em conta Hoje Hoje o preço dele Hoje aqui Tá uns R$ 100 mais caro Por que? Porque a hora de comprar Produto bacana É no lançamento Você pega aí O super preço Que você não vê nunca mais Então aqui ó Abaixo de R$ 200 Esse smartwatch Com todas essas funções Um Halo Que Halo Pra quem não sabe É uma subsidiária da Xiaomi Com tudo isso que tem aqui Com uma tela AMOLED Com a beleza Que é esse smartwatch Galera Valeu super Super a pena Recomendo demais Pra você Que gostou dessa pegada aqui Porque eu já tô encantado E ó Que adivinha Adivinha com quem Que vai ficar esse daqui Bem provavelmente Bem provavelmente vai ficar Com o Pai Aqui porque A gente vai comprar Outros pra revenda Mas esse daqui Vai ficar pra mim Até mesmo porque Eu tenho que fazer Um review completo dele Tenho que fazer o uso Realmente Pra ver A questão da durabilidade Da bateria Se ele apresenta Se ele apresenta Alguma instabilidade Durante o uso Do cotidiano Ver a questão De notificações Então eu preciso testar Então vamos justificar Como eu preciso testar O produto Pra dar esse feedback Pra vocês Pra fazer um review Completão dele Então eu tenho que ficar Com ele né galera Porque não dá pra vender Produto usado depois Então eu vou fazer Esse sacrifício Em nome aqui do canal Do Marcos Tech Em nome de vocês Meus inscritos Que gostam tanto Dos meus reviews E vou fazer Vou justificar Pra mulher Que eu tô ficando Porque é meu trabalho E eu preciso ajudar vocês Não é mesmo galera Por favor comentem aqui Peçam um review completo Aqui no comentário Pra me ajudar Pra eu poder mostrar Pra mulher Olha só A galera tá pedindo Então eu tenho que fazer Então não dá pra vender Produto usado Então eu vou ter que ficar Com o relógio Pra testar e fazer O review completo pra eles Fechado? Acordo entre a gente? Não esquece Deixa aí no comentário Pedindo o review completo aqui Pra eu poder justificar depois E vamos seguindo Pro próximo produto Que eu já me empolguei demais Com esse daqui A gente tem mais coisa Pra mostrar E vamos aqui Não é lançamento Mas é novidade aqui no canal Pelo menos dessa marca aqui É novidade Tá galera Aqui veio declarado Como massageador O preço 20 dólares Não foi taxado Peso 1,9 kg Vamos abrir aqui galera Vamos abrir porque Isso daqui foi um produto Que valeu muito a pena Peguei numa super promoção também E paguei nele 251 reais Galera 251 Um produto Que Tem tudo pra ser Muito top Deixa eu ver se eu consigo Abrir aqui Pronto Vamos tirar aqui Porque essa marca Gente Essa marca É muito boa Vamos tirar aqui Finalmente Saiu Olha lá galera Olha que produto top Gente Massageador Da booster M2 Vamos abrir ele direitinho Pra ver se está funcionando Vamos ver aqui Se está tudo ok com ele Já vi que o negócio é bonito Vem numa embalagem Bem top Olha aqui a case dele Bem legal Vamos tirar a caixa Vamos tirar a caixa daqui Coisa fina Viu Coisa de primeira E vamos abrir Vamos ver o que a gente tem aqui Eu já mostrei aqui Outro massageador Não é dessa marca Vamos ver aqui as ponteiras Vem bem protegido Bem embalado Cara Pesado Viu Robustez Interessante Vamos ver se tem uma bateria aqui Ligou aqui Show de bola Não sei como Cara Que bacana Tem aqui Um LED indicador De percentual de bateria 62% Bacana Deixa eu pegar aqui Vou pegar aqui Uma ponteira Só encaixar Beleza Agora vamos ver como é que a gente faz Para ligar aqui o negócio Que ainda não Já ligou Já ligou Olha o top galera Vamos ver se dá para aumentar aqui A potência Não sei como é que eu faço Caraca galera Muito Muito bacana Show de bola demais Eu gosto demais desse tipo de produto Para quem não sabe A minha formação acadêmica É em fisioterapia Sou fisioterapeuta De formação acadêmica E isso daqui meu amigo Para fazer uma regeneração muscular Um pós academia Galera que curte uma academia aí E quer fazer depois um relaxamento Ou mesmo chega aí em casa No final do dia Está cansado aí O trabalho pegou pesado Com você Deixou a gente ter Putz Que coisa boa galera Meu pai do céu Isso daqui ó Isso daqui é bom Que pelo menos aqui nessa região Você não precisa de ninguém Você faz aqui ó Você consegue relaxar já de boa Isso daqui é Meu pai Isso daqui todo mundo tem que ter Todo mundo tem que ter Fazer do outro lado Para não ficar aleijado Como a gente fala aqui né Então Cara Que coisa maneira demais Isso é muito muito legal gente Para você que gosta aí De academia Gosta de fazer atividade física Jogar uma bola aí com a galera Ter isso em casa aí Para o final do dia aí Fazer uma massagenzinha aí É show de bola demais Tá Vou aprender a mexer Porque eu ainda não sei Tem uma inteligência artificial Aqui também Ó Ele vai ficando fraco Não sei Depois ele vai ficando forte Acho que é de acordo Com a pressão que a gente utiliza Não sei Eu acho que é isso mesmo Agora eu vou tirar um pouco A pressão É isso mesmo galera Ele vai fazendo De acordo com o que a gente vai fazer Se eu tirar Ele vai deixando bem fraco Posicionei A medida que eu vou dando mais pressão Ele vai aumentando Se eu der mais pressão Ele aumenta mais ainda Mais pressão Ele vai aumentando a velocidade Ele tem inteligência artificial galera Show de bola demais Eu vou aprender a mexer ainda Como é que eu desligo isso agora? Pronto Desliguei Vou aprender a mexer um pouquinho mais Para poder falar para vocês Fazer um review completo Mas pô Que produto bacana Produto show de bola Já gostei de cara Só do que eu senti aqui Eu já posso falar para vocês Que é sensacional É fantástico Gostei demais Agora eu vou fazer um review completo para vocês Claro Se vocês quiserem né galera Coloca aí nos comentários Ah eu quero o review da pistola massageadora Quero saber um pouco mais dela Quero saber se vale a pena Pô 251 Isso daqui geralmente é vendido Joga aí no mercado livre Você vai ver que aproximadamente É uns 500 reais 450 500 Até anúncio mais caro do que isso Então aqui É um produto bem legal Um precinho aqui Show de bola Vou deixar aqui assim mesmo Depois eu embalo direito Acho que vale muito Muito a pena Peguei numa promoção Se não tem ganhado Acho que foi até numa live Não sei se a galera pegou junto aí também Mas vale muito a pena Gostei demais Então mais uma ideia de produto bacana aí Para você importar Vamos para o nosso último produto Nosso último super lançamento Que a gente tem aqui Nesse nosso super unboxing de hoje E aqui galera A gente vai para o nosso último produto E a gente passou mais uma vez Ileso Sem nenhuma taxa Aqui no nosso pacote A galera tem falado muito Sobre taxação Que está acontecendo muita taxa aí A galera está tomando taxa alta Principalmente celular Eletrônico Estão pegando aí De quatro Cinco unidades Do W27 Pro A W27 Pro Estão taxando também Duas unidades Da Mystic Estão taxando Parece também Mas a grande maioria Cara não está taxando Para quem importa com frequência Sabe que uma vez ou outra Acaba surgindo uma taxa Mas a grande maioria Passa tranquilo Então assim Galera Estou mostrando para vocês aqui Não tem por que mentir Estou falando para vocês aqui Estou mostrando A gente sempre conversa sobre isso Nos nossos grupos Então aqui Produtos que passaram Tranquilamente sem taxa E vamos abrir Porque do jeito que a gente começou O vídeo Foi com um super lançamento A gente vai terminar Também com um super lançamento E também da mesma categoria Do início Que é Caixa de som Bluetooth Galera Caixa de som Bluetooth De uma marca Bem interessante Já mostrei para vocês Já mostrei caixa de som Dessa marca Já mostrei fone de ouvido E a gente vai aqui De mais uma Que é A Tronsmart Trip Galera Tronsmart Trip Caixinha de som Bem legal Deixa eu abrir aqui Deixa eu meter aqui A faca Que é para a gente Já ver O que a gente tem aqui Que é Uma caixinha de som Que veio aí Digamos para concorrer Com a linha da JBL JBL Go JBL Clip Porque É uma caixinha de som Bem interessante Com relação a potência Pelo que eles anunciam E que É com uma semelhança física Assim Bem legal Parece mesmo Que uma cópia Da JBL Go 3 Claro que uma cópia Maior Olha só Olha para cá E diz Se não tem como Você visualizar A JBL Go 3 Mesma pegada Aqui ó O mesmo tecido Que reveste Aqueles botões aqui Em relevo Emborrachado também A cordinha do lado Só que com um detalhe A potência É mais do dobro Da potência De JBL Go Então deixa eu só ligar Para ver se tem bateria aqui Fez um barulhinho aqui Tá Tá ligado já Onde é que tá Luzinho aqui do lado Piscando Vou fazer teste também Vou fazer teste aqui Um comparativo Vou testar aqui um pouquinho Ela Vou ver qual é a potência dela Qual o volume Que ela chega Se ela bate realmente Tudo isso na JBL Pelo que eu já vi O pessoal que já recebeu Antes aí no grupo Já me falou muito bem Dessa caixa de som Sobre a potência dela Ela é relativamente Bem portátil Tá galera Você vê que é pequenininho Ela não é pesada Ela é bem legal Ela é bem levezinha Então bem fácil de transportar Achei interessante Vou testar a qualidade de som dela Paguei nela gente R$ 97 R$ 97 Promoçãozinha de lançamento também Muita gente lá no grupo pegou Eu peguei mais de uma unidade Tem outras chegando aí também Só que não vale nem a pena Ficar abrindo o pacote repetido Aqui pra vocês Entendeu Eu sempre tento trazer Coisas novas Não ficar trazendo muito pacote repetido Os que chegou repetido Eu vou abrindo aqui logo de cara Eu deixo pra trazer pra vocês aqui Aqueles pacotes que realmente São mais novidades Que não vieram tanto no canal Pra não ficar um canal repetitivo Então eu me esforço bastante Pra fazer isso aí pra vocês Então eu vou testar ela aqui também Já falou pra vocês que aqui Acho que dá pra ganhar nela Pelo menos No mínimo 100% Que eu acredito Que não vai ter gente Vendendo essa caixa de som Abaixo de R$ 200 Acho que a faixa de preço É mais ou menos essa daí Então uma caixinha de som aqui Vou testar a qualidade sonora Pra ver se é tudo isso Realmente que estão falando Então produto que não foi taxado Como eu falei Todos os produtos passaram ilesos E deixa eu retornar agora Aqui com todos eles Aqui em cima da mesa Pra gente fazer Uma finalização aqui desse vídeo E aqui a gente finaliza Galera esse super unboxing Quase que perfeito Porque eu tive uma grande decepção Com esse rapazinho aqui Soundpeats Que vergonha hein Vamos corrigir isso daqui Porque sério Essa falta de respeito De não vir O modo transparência Isso daqui é propaganda enganosa Viu galera Eu sinceramente Estou bem tendencioso A devolver o produto Porque realmente Me decepcionou Não pode prometer uma coisa E não entregar Então não recomendo Tá Diferentemente de todos Esses outros produtos aqui Que eu recomendo demais Antes de eu finalizar aqui Eu fiz um teste em todos eles Já gostei bastante De tudo que chegou aqui Então se vocês quiserem Não esqueçam Review completo de algum produto Coloca aí nos comentários Não esqueçam também De entrar no meu grupo De WhatsApp Entrar no grupo do Telegram E também galera Gostou do vídeo Fiz aqui com todo o trabalho Todo o cuidado pra você Não esquece de deixar aquele like Não custa nada Vai me ajudar bastante E deixei o comentário Falando o que você achou do vídeo Beleza? Então aguardo vocês No próximo vídeo Foi muito bom ter vocês aqui comigo Abrindo esses pacotes E tendo essas primeiras impressões E aguardo vocês No nosso próximo vídeo Aqui no canal Que pode sair a qualquer momento Um abraço e fui!